Tô foda Fala galera, um Eddie aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais uma versão oficial do Minecraft Se o David Frias postou pimenta aí no Twitter, significa que é a versão oficial e acabou de chegar pra gente No caso é somente para o Android, a galera que joga no Android e quer jogar na versão oficial foi atualizado pra 1.18.32 Com somente uma correção de bug, que é pra melhorar o desempenho do jogo em determinados dispositivos Então você que tava sofrendo aí com o desempenho do jogo baixo, tá ligado? Jogando com FPS muito baixo, você vai poder estar jogando agora com um FPS melhor Eu não vou poder estar jogando no meu celular porque tá na versão beta E pra trocar de versão vocês sabem como é, é muito demorado E no caso não saiu pro PC, tá? No PC se não me engano tá na 1.18.31, se eu não me engano 0.32 vai ter aí conexão, vai ter acesso normais aí com a galera que joga na 1.18.31, beleza? Então você que tá no Android pode atualizar tranquilo que não vai ter nenhum tipo de problema, beleza? Pra quem não viu, já saiu beta aqui pra gente, né velho? Saiu ontem beta e eu snap shot, eu não gravei snap shot porque veio pouquíssima coisa Mas veio uma beta bem legal com algumas atualizações aí interessantes Se você não viu, vai lá conferir, beleza? Galera, um vídeo sim, um simples, básico demais Espero que vocês tenham gostado Baixe aí no seu Android, atualiza aí o seu Minecraft E mano, não tem muita coisa pra se falar não, é isso aí mesmo, mano É nóis, até o próximo vídeo, beijão no coração, falou e fui!